Boa tarde. Aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, torno pública a designação dos árbitros que atuarão nas partidas da 11ª rodada do Campeonato Paranaense 1XBET, em conformidade com as leis federais 10.671 de 2003 e 13.155 de 2015. A seleção dos árbitros foi definida levando em consideração as fases da competição, a importância e grau de complexidade da partida, com base na qualificação, condicionamento físico, fase pela qual passa o árbitro assistente e, além do equilíbrio no número de designações, com o objetivo da manutenção necessária do ritmo que qualquer profissional necessita para exercer suas atividades. Somente serão designados os árbitros do quadro da Federação Paranaense de Futebol que estiverem habilitados as avaliações físicas e teóricas do ano em curso. Agora vamos às partidas e aos árbitros designados. Operário vs Curitiba, Lucas Paulo Torezinho. Londrina vs Atlético, Paulo Roberto Alves Júnior. FC Cascabel vs Foz do Iguaçu, Robson Babinski. Cianorte vs Aruco, José Mendonça da Silva Júnior. Azures vs Rio Branco, Christian Gorski da Luz. Maringá vs São Joséense, Leonardo Ferreira Lima. Uma boa sorte aos árbitros designados, uma boa tarde.